Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinário da Unimar. Com a parceria e supervisão do professor doutor Fábio Manhoso, ele quem supervisiona o nosso programa e dirige todos os temas que são tratados aqui. Então, esse mês é um mês especial em comemoração ao dia do zootecnista. E para nós é uma grande oportunidade, porque nós sempre vamos intercalando aqui as entrevistas, médicos veterinários, zootecnistas e até também profissionais das agrárias. E nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o intercâmbio de informações, a maneira como todos os profissionais trabalham juntos, é necessidade mesmo desse trabalho, dessa parceria. Agora, especialmente falar sobre a zootecnia nos proporciona essa oportunidade de afunilarmos um pouquinho mais o tema e conhecermos profissionais que se dedicam, que fazem da história da profissão, uma história de revolução, na verdade. Porque eles vêm conquistando o espaço e, na minha opinião, o que é mais importante, conquistam o espaço com muito respeito. Hoje, por exemplo, nós vamos falar aqui sobre búfalos. É bú-ba-lu... como fala, Arantes? Bú-ba-li-no-cultura. Até para falar, a gente já tem uma dificuldade. Mas é a criação de búfalos, como nós falamos de ouvinos na semana passada. E, como eu disse aqui, são profissionais cuja atuação é uma referência no tema. Hoje, por exemplo, nós temos o José Gomes Arantes Neto. Neto que, em Marília, na região toda, é reconhecido pelo seu profissionalismo e pela dedicação à criação de búfalos. Tudo bem, Neto? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder transmitir para os seus assinantes algum conhecimento da zootecnia. É uma profissão muito ampla, como nós conversávamos aqui nos bastidores. E essa oportunidade é ímpar de falarmos sobre as especialidades, sobre criações específicas, no caso dos búfalos. Que existe ainda a falta de conhecimento dificulta e muito a divulgação do trabalho. Mas é uma batalha que você, por exemplo, vem vencendo há anos. Já conquistou esse respeito graças à sua dedicação, à persistência mesmo, Neto. A zootecnia é uma profissão recente, em 1968, mais ou menos. E a bubalinocultura também é uma atividade com pouco tempo no país e que precisa vencer discriminações, tabus. E precisa de pessoas como o zootecnista para poder incrementar e produzir alimento de qualidade. Principalmente num setor pouco explorado. A vantagem é muito grande quando você chega nesse patamar que já chegou de desenvolvimento, mas o desafio é maior ainda. Como é que surgiu esse desafio para você? E como é que você conseguiu visualizar essa transformação no cenário, no mercado todo? Como é que foi essa oportunidade na sua vida que você abraçou e deu sequência? Eu tive o privilégio de ir na universidade conhecer búfalos. E os búfalos se mostraram interessantes para mim, tanto profissionalmente como comercialmente. Então os búfalos é que se mostraram. Eu comecei com seis cabeças de búfalo, criando, e aí a evolução, o crescimento, a multiplicação deles. E a qualidade do leite, a qualidade da carne, a docilidade do búfalo, que apesar de chamar búfalo... Porque ele transmite... Talvez se tivesse nome de santo, né? Seria mais fácil. É mais simpático. É mais simpático. É porque ele tem ali aquela cara enorme e rústica. A maneira dele de... a posição da cabeça dele, de perceber cheiros, coisa que o focinho é pra frente. Então ele passa... Então ele tem essa impressão de quem não conhece, de que é um animal violento. Mas requer muitos cuidados, claro, essa supervisão é importante, porque nós estamos falando aqui nos programas sobre a importância do zootecnista em todas as etapas da produção. Sem dúvida. Da criação, da reprodução, em todas as etapas até chegar na produção do alimento, da proteína animal. E, obviamente, no caso do búfalo, quando as pessoas imaginam, ah, é tão rústico, dizem que não precisa tanto cuidado, não é assim. Não. Então é um trabalho muito profissional. Existem normas e regras que vocês estão agora experimentando e profissionalizando esse trabalho. Precisa profissionalizar todos os setores do agronegócio, porque... O país atingiu um nível que é importantíssimo a assistência técnica. Não dá mais, né, para fazer de qualquer jeito. O zootecnista, ele é fundamental na produção animal, fundamental, para que o produtor não se desmotive, continue investindo na atividade. Então ele é importantíssimo. E nesse caso, especialmente porque vocês estão construindo a história, né? A responsabilidade é muito grande, tem que dar tudo muito certo para dar o exemplo e atrair... Só que a natureza, ela é muito sábia, né? Então hoje, zootecnista, ele escolheu essa profissão por encontrar na zootecnia a vocação dele. É muito... durante a escolha das profissões, a pressão é muito grande para desviar, para procurar outros caminhos. E só forma zootecnista quem tem vocação de zootecnista. Porque os desvios de percurso, de formação, são muito fortes. Então, às vezes, entram na universidade 30, 35, 40, formam 12, 14... Às vezes porque entram com uma expectativa diferente por falta de conhecimento mesmo, né? Exatamente. Mas você vê que a sedução das outras profissões, ou dos familiares para profissões clássicas, conhecidas, elas fazem ele deixar a zootecnia. Então, eu não contrariei a minha natureza. Eu acho que eu nasci zootecnista. Ah, que bonito isso. Eu só fiz vestibular num lugar para a zootecnia, me formei em zootecnia. E depois... Depois fiz mestrado na área de produção animal, na área de bioclimatologia zootécnica. É uma vida toda dedicada. Dedicada a isso. E o búfalo atravessou no meu caminho e eu acabei enxergando no búfalo um animal importante para a minha atividade comercial. Nós temos algumas imagens, fotos, enquanto nós vamos conversando aqui, para o pessoal em casa já conseguir perceber a importância desse trabalho. E a gente já vai, na medida do possível, desmistificando. Mas a cara dele é de bravo mesmo. É a impressão, né? Mas se você chegar perto é mansinho, não dá coice, né? Não precisa peiar para ordenhar. A produção de leite, quanto é hoje o nível, assim, padrão? A gente considera uma búfala leiteira hoje na faixa de 5 litros de leite. De 4 a 6 litros de leite. E a qualidade desse leite, né? Alguns criadores já com um pouco de critério de seleção estão na faixa aí de 8, 9 litros de leite. E a búfala que ganhou o torneio leiteiro produziu 30 litros de leite. Meu Deus! O que acontece é que não tem ainda muitos anos de seleção para ter animais superiores geneticamente para que possa difundir isso, em virtude da falta de teste de progene. Você identifica animais superiores geneticamente com testes de progene. Assim você tem certeza que o animal tem genes superiores. Mas isso com o tempo, né? Em breve, certamente, já com todos os avanços... Com certeza, já tem estudos aí, já há vários estudos. Eu tive num simpósio duas semanas atrás, onde vieram os italianos, australianos, venezuelanos, argentinos. E foi um intercâmbio muito bom. E Marília muito bem representada, a nossa região toda aqui muito bem representada. Sem dúvida, Marília cresceu muito. Marília tem crescido aí em torno de 14% ao ano o número de animais bubalinos na região. Num raio de 70 quilômetros. Até porque, muitas vezes, essa criação começa paralela a uma outra, né? É um trabalho de... ali no início, o criador vai experimentando, ver se é isso mesmo. Exatamente. E aí o búfalo vai se mostrando um animal interessante para o produtor investir nele. Porque ele vai enxergando que todo ano ela cria, que ela quase não precisa de tantos medicamentos. Se você fizer o controle sanitário direitinho... Sim, é muito resistente, né? Resistente, rústico, excelente aproveitador de forragem grosseira, prolífero, deixa 15, 16 crias na sua vida útil, reprodutiva. Viva, longevo, vive aí até 20 anos, 22 anos, produzindo até com boas médias, os animais superiores geneticamente. Até produzindo leite aí com 16 anos, 17 anos. E não só o leite, né? Porque aí o leque de produtos vai aumentando, né? Conforme essa expansão da pesquisa, do dia a dia... Sem dúvida. O couro é muito bom, superior, né? É, mas a gente tem entrave de comércio com couro por causa de volume de escala. Como a carne também faz isso. Só que hoje o bubalino cultor, ele está começando a enxergar de outra maneira o comércio. É, nós precisamos vender búfalo, não vender carne. Entendi, quer dizer, então vai focar... Vender qualidade, vender um produto diferenciado. O nível, o nível, né? Na qualidade do animal. É, com mais proteína, menos gordura, com menos colesterol, com menos caloria, mais macio. Muito mais seguro em todos os sentidos, né? Basicamente, ele é produzido a pasto. Então, é um animal, assim, vamos dizer, quase já orgânico, ou verde. Quer dizer, é uma tendência? É, boi verde, né? Só a pasto, né? É. Então, ele é um excelente convertedor de forragem grosseira. Ele aproveita bem, não só as pastagens artificiais, mas restos de culturas. Nossa, então é realmente assim, é um grande exemplo, né? Do que o mundo pode ter, né? Em níveis aí, que nós temos de milhares e bilhões de pessoas necessitando de alimento. E alimento saudável, alimento que possa garantir. E a sustentabilidade desse negócio. Também pensando no meio ambiente. Quer dizer, perfeito. Exatamente. A sustentabilidade desse negócio depende das pesquisas. Porque se você aumentar a produtividade do rebanho, você produz mais com o mesmo número de animais. Você não precisa desmatar mais, você não precisa aumentar coisas. Então, você usa a tecnologia, usa o zootecnista para que ele possa produzir economicamente de maneira sustentada. E porque assim, a pessoa quando experimenta, por exemplo, vamos falar do queijo, da mussarela, dessa linha que você hoje produz, porque você começou com o búfalo e depois foi assim, né? Não foi primeiro pensando no produto final. Foi o inverso, né? Começou com o animal e depois... Comecei produzindo leite. E depois... Depois, os meus vizinhos pararam de produzir leite. E aí acabou a linha de leite da minha propriedade. E eu continuei produzindo, mas eu levando. Depois de uns seis meses, mais ou menos, por causa de preços, de coisa, eu acabei desistindo de entregar. Aí começamos a brincar de fazer em casa. E aí chegou um ponto em que nós ou montávamos um laticínio ou seríamos expulsos de casa. Porque a vida toda era dedicada a isso, né? As encomendas não paravam. É, os amigos, os compadres, os familiares. Porque eu ia dizer exatamente isso. A pessoa, muitas vezes, não tem a oportunidade de conhecer, justamente pela oferta. Porque a demanda, basta a pessoa ter a oportunidade de experimentar, que ela não quer outra coisa. Sem dúvida. Não é? O sabor é irresistível. A gente fica com a água na boca. Veja aqui. E como você disse, né? Até mesmo, aparentemente, você olha esse queijo branquinho e depois a maciez, né? O sabor. Quem experimenta não quer outra coisa, né? É um produto diferente da mussarela bovina. É um produto que já vem com, ele não vem com caroteno, né? Já vem com vitamina A junto, por isso que ele é branquinho. Regra geral, queijos, quanto mais branco, menos colesterol tem. E a quantidade de cálcio, que o leite da búfala, ele é muito mais rico do que os outros. Então, é um produto que vem de encontro à nutrição moderna. Exatamente. A qualidade de vida. Que é tudo que nós estamos procurando, né? Um alimento, assim, perfeito e natural. Que é o mais importante. Natural. Então, a gente procura não usar produto químico em alimentação. Usa-se muito pouco antibiótico, porque os animais, os búfalos, têm mais resistência a doenças. Usa menos controle de ectoparasitas, porque eles também têm essa resistência. E... Ou seja, é perfeito, né? Quase. É, porque agora precisa mesmo aumentar essa produção para... Precisa ter alguns defeitos. O grande defeito do búfalo é o desconhecimento dos pecuaristas sobre como criar búfalo. Búfalo quebra a cerca, quebra se tiver erro de manejo. Né? Então, se não cuidar do piolinho, ele pode coçar na cerca. E essa informação é transmitida tão rapidamente, né? Exatamente. E as pessoas acreditam e não dão o espaço para, pelo menos, experimentar ou para conhecer direto com o profissional. Aí entra o papel do profissional, para esclarecer. Sim, são os detalhes que, às vezes, fazem um pecuarista desistir de criar búfalo, porque ele erra ao criar búfalo como bovino. Precisa criar búfalo como búfalo. Búfalo tem instinto de coletividade. Você não pode separar uma fêmea que está ali com ele e pôr num pasto vizinho, porque ele vai quebrar a cerca para poder trazê-la para o seu. Tem instinto de manada, né? É a falta de conhecimento mesmo da rotina dele, né? Porque ele é totalmente fora do padrão do que a gente já conhece. É muito difícil sair dessa zona de conforto, né? Sem dúvida. Do que você já conhece para enfrentar algo. Mas isso vai melhorar, né? Já está melhorando muito. Água não é limitante para criar búfalo. Ou você tem água ou você tem sombra. Porque o búfalo tem um couro, uma pele igual de suíno. Ele não transpira. Então, ele tem desconforto térmico se ficar exposto à radiação solar nas horas mais quentes do dia. Principalmente das 11 às 3 da tarde. Então tem que garantir a sombra. Ou você tem sombra ou você tem água para ele se refrescar. E se hidratar, né? Ele controla sozinho, se tiver barro, um piolho que é característico dele e que não pega nas pessoas. Ele rola no barro. O barro gruda na pele dele. Serve de isolante térmico o barro. Sim. E serve também para cair o piolho, a lêndia. Porque o barro tem propriedade coloidal. O solo tem. E ele, quando seca e cai, leva junto a lêndia. Leva junto já e mata. E isso evita que os animais vão coçar na cerca. Porque uma búfala coçando na cerca são 600 quilos. Dez búfalas são 6 toneladas. Não há cerca que aguente. Agora, 20 búfalas coçando na cerca não tem cerca que aguente. Está vendo? E é uma informação tão simples que pode mudar toda a história do pecuarista. Não é? Nós vamos fazer um intervalo rápido para chamar a palavra do aluno e a palavra do presidente. Porque o tempo olha como vai. Passa rápido. Mas voltaremos aqui na sequência para falar um pouquinho mais. Para mostrar um pouquinho o produto e para as nossas considerações finais. Ok. Vamos lá então. Palavra do aluno e palavra do presidente do nosso Saúde Animal. Mateus, fala para a gente nesse mês do zootecnista a importância desse curso. E você já se preparando para o mercado de trabalho. Como é que você se sente nesse momento? Está seguro? A zootecnia era isso mesmo que você queria? Era o que você esperava? É. O curso é muito bom em relação à produção animal. As expectativas foram as que eu sempre quis. Foram atingidas. Abrange muitas culturas. Aprende a mexer com muitas culturas. E é um ótimo curso. Voltado à produção animal, é um excelente curso. A estrutura que você teve aqui, não é? Para poder concretizar seu sonho de ser um zootecnista. Fala um pouquinho dessa estrutura. Aqui a estrutura é boa da fazenda. A fazenda experimental da Unimar é boa também. Juntamente com os professores também. Dá aula bem práticas, bem... muito boas mesmo. Você sente seguro? Pronto para o mercado? Estou seguro. Pronto. Voltei agora preocupado mais ainda. E aqui é uma mensagem aos meus colegas. Seja cada um de vocês o conselho. Não brinque. Denuncie se você conhece algum falso profissional. O exercício ilegal é um risco à sociedade. É importante que você participe conosco. E aí eu peço ao consumidor agora. Não permita que seu animal seja vacinado sem que seja um médico veterinário. Só nós temos o direito de exercer este ato. De vacinar. Porque na hora nós vamos ver. Quem produziu a vacina. Quem é o responsável técnico. Que lote essa vacina. Eu ou esse produto. Que validade tem. Qual foi a sua data de produção. E qual a sua composição. Para saber realmente se ela pode ser aplicada naquele animal. Cão, gato, bovinda, etc. Participe conosco. Médico veterinário. Participe conosco. Consumidor. Dessa preocupação. Eu sou chato? Não. Eu sou correto. Dentro da minha linha profissional. O que eu mais quero. O que eu mais desejo. É que a sociedade se sinta segura. Satisfeita. E convicta. De que o profissional médico veterinário. É a pessoa indicada. Para conduzir o bem-estar dos seus animais. Muito bem. Está aí. Olha. Estamos aqui falando sobre o doutor Francisco. A importância da participação dele. Essas parcerias. Doutor Fábio Manhoso. Graças a essas pessoas que acreditam no trabalho da divulgação. Porque sabem. Que sem a comunicação. A gente não consegue atingir as metas. Não é isso? É verdade. É o que você vem fazendo. Por onde você passa. Você até brinca. Falou em búfalo. Tem que lembrar de você. Porque você não se cansa de falar desse trabalho. Do valor que tem esse trabalho para você. E vai contagiando todo mundo. Porque é todo mundo muito interessado. Então esse trabalho é fundamental. Comunicar. Passar adiante a informação. É um espírito pioneiro. Que começou sendo pioneiro de zootecnia. Depois pioneiro de buba ali na cultura. Acostumado, né? Depois pioneiro em laticínio. Pois é. Mas é muito gratificante. E cria essa imagem. Eles olham para mim e enxergam um búfalo. Olha para mim e enxergam um búfalo. Ficou um registro. Mas é um registro muito positivo. É, sem dúvida. E é muito gratificante. O respeito que você conquistou. Você, sua equipe, obviamente. Sua família toda. A dedicação de vocês todos. Eu acho que é o maior presente. Sem dúvida. Que o profissional pode receber. Sem dúvida. Tem algumas coisas que a buba ali na cultura propicia para a gente. Que não tem valor, né? Não dá para mensurar, né? Números. Tem emoção. Tem orgulho. Tem satisfação pessoal. Não tem preço. Não tem preço. Não tem como quantificar, não é? Como na zootecnia também. Não existe raça ruim. Não existe nenhuma raça. Quem fala mal de raça na produção animal é porque desconhece como fazer. Então, existe gente bem-sucedida em todas as raças. Tanto de equino, como de bubo alino, como de bovino. Bovino. Existe gente bem-sucedida em todas as raça criada no lugar errado, existe raça criada com manejo errado. É aí que faz a diferença, né? É por isso a importância do zootecnista. Aqui, olha. É importantíssimo na produção animal. O agronegócio, a produção animal no país cresceu muito de 15 anos para cá. Muito graças ao zootecnia. E vai crescer. Vai crescer mais. Tem muito espaço. Nossa, tem o mundo todo. Tem muito consumo. Muito. A demanda é muito grande. Muito grande. Só que nós temos que pensar que a exigência também dos compradores, também a expectativa é muito grande em relação ao produto. Porque a gente, como falamos tão bem desse produto, fica todo mundo realmente esperando. Então, não pode cair o nível, a qualidade da produção. Aproveitar a oportunidade, tem pergunta aqui já ao vivo e as pessoas estão querendo saber onde é que encontram os produtos, né? E especificamente aqui sobre o leite, Neto. Leite de búfalo é difícil. Não tem nenhum laticínio que produz leite de búfalo. Em virtude do alto teor de gordura, da grande quantidade de caseína. Então, precisa ter alguns cuidados para ingerir leite de búfalo. Para não ter problemas fisiológicos. E no caso do produto do queijo, tem todo esse processo de industrialização. Por isso que o profissional ou o tecnista participando dessa etapa, para que o produto chegue com qualidade e muita segurança. Acho que isso é importante frisar. E os seus produtos nos supermercados de Marília? É, nas boas lojas, quase todos os bons restaurantes, quase todas as boas pizzarias, né? As casas de massa. E para quem quer ter em casa, é muito fácil de detectar, olha, porque aqui tem o logotipo, o logomarca aí. É. É facinho, na gôndola. Só ver, isso é garantia de 100% leite de búfalo. É, isso que é importante, esse selo de qualidade. Exatamente, porque só o produto que tem 100% de leite de búfalo, vão ter as qualidades nutricionais inerentes ao leite de búfalo. E esse foi, olha aí a imagem no vídeo também, esse foi um passo importante, né? Para que vocês lutassem por esse selo de qualidade, porque senão nem faria sentido dar continuidade. Porque como é que vai fiscalizar, como é que vai saber, quer dizer, então é muito benéfico que haja esse tipo de selo, né? E é a exigência na produção, porque assim protege o bom produtor, né? No caso. Agora, você está estudando já em fase de pesquisa, coisa, colocar leite de búfalo no mercado, porque é um leite que, quando teve o acidente de Chernobyl, o leite de búfalo foi o leite que mais eliminou a radioatividade. É a radiação, já ouvi falar isso mesmo. E existe já estudos na odontologia para recuperação de osteoporose para implante dentário por causa da grande quantidade de cálcio do leite e dos derivados do leite de búfalo. E é bom você falar isso para a gente estar bem claro aqui, né? Que exatamente por essa quantidade superior de nutrientes, é que o seu organismo, o meu organismo, o nosso, não está nem acostumado, né? Então, não é que haja problema, né? Para quem vai consumir in natura o leite, é que ele é tão forte, né? Que é capaz de o organismo reagir e reage mesmo, né? Porque a quantidade de nutrientes é muito grande. Então, precisa ser, né? Passar por um processo de adaptação. Primeiro põe metade de leite, metade de água. Depois põe dois terços de leite e um terço de água. E depois pode consumir ele integral. É, e para quem, né? Às vezes não domina essa técnica, é arriscado, né? Pode pôr um pouquinho menos, um pouquinho mais. E aí tem a questão da contaminação, porque a gente fala sempre aqui, né? Da proteína, da alimentação, o risco de contaminação. Então, tem todo um parâmetro a ser seguido. São regras, normas, né? De sanitárias. Então, a gente tem que deixar para quem sabe fazer. E vamos aguardar que esse produto chegue ao consumidor, né? É, e derivados de leite, procure sempre marcas que têm inspeção, que é muito importante, para que tenha qualidade o produto. A gente podia deixar um telefone para contato, né? Para quem tiver uma dúvida, curiosidade. Aí, você vai ter que aguentar agora. Não, nós estamos lá para servir. Você é referência, né? Então, o pessoal quer conhecer. Vamos lá para servir as pessoas. Que número que a gente pode ligar para tirar dúvidas? 3433. 3433. 0169. 0169. Ou 3432. 3177. 3177. Então, eu vou repetir aqui, você anota em casa. Olha, 3433. 0169. Não é? E 3432. 3177. Tá bom? E aí, você entra em contato e tira as suas dúvidas. A única maneira de, às vezes, a gente ceder leite é quando tem recomendação médica. Por questões humanas, a gente faz. É que nós não temos quantidade de leite para envasar leite e pôr no mercado, porque nós ocupamos todo o leite para a produção de derivados. Dos derivados. Que hoje a linha, só para a gente entender, tem esse... A mussarela. Que tem vários formatos. Isso. Palito, bola, nozinhos, trancinha, trança, guirlanda, manta. Que dá para fazer... Para fazer as mantas recheadas. Que fica lindo. É. E aí, a pessoa, às vezes, olha e pensa que uma coisa é diferente da outra. É tudo a mesma coisa. É a mesma massa. E aí, muda o formato para você deixar ainda mais bonito, né? E para o tipo de prato que a pessoa vai fazer, né? Às vezes, uma capa de queijo. Se é salada, se é pizza, se é para derreter, né? Se é para enfeitar, as tranças, as guirlandas, né? No Natal, a gente vende muita guirlanda. Ela enfeita a mesa, né? E aí, o consumo, depois, quando a gente começou a ter contato com o queijo, era bem essa ideia mesmo, assim, de eventos especiais, né? Isso. Natal. Agora, não. Aí, quando a gente consegue ter a oportunidade de encontrar o produto e aceita o produto, aí não tem coisa mais gostosa mesmo, né? Não tem dia. É todo dia. Nós estamos ali no Esmeralda Parque 2. Bem lá no final, né? Na rua José de Abreu Neto, 181. Não é um lugar, assim, que a gente explora a parte comercial. Lá, as pessoas vão achando onde é que é, né? Todo mundo vai, né? Um indica, outro indica. E a gente tem satisfação em receber. Muito bem, Neto. O nosso tempo, infelizmente, já se esgotou aqui. Eu só queria deixar um recado. Claro. Gostaria, por favor, pedir aos pecuaristas que exerçam o seu poder de cidadania e peçam para as cooperativas que têm profissionais na área que contrate um zootecnista, né? O zootecnista, ele é muito importante. Exigir, né? Exigir das cooperativas, porque elas têm veterinário, elas têm agrônomo e não têm um zootecnista. Então, eu gostaria de fazer um pedido aos cooperados, aos produtores que exerçam sua cidadania e exijam que as cooperativas tenham um profissional da área para que eles possam produzir melhor e com mais tecnologia. É, é o direito do consumidor, aliás. Sem dúvida. Então, faz parte do mapa de profissionais fundamentais e indispensáveis para que a produção atinja a meta indicada. Então, é o direito do consumidor. E a gente tem que aprender a exigir isso. Exatamente. Então, acho que essa é a principal mensagem que pode ficar nesse mês de comemoração do zootecnista. Sem dúvida. O profissional se valorizando e, claro, o consumidor valorizando o profissional. É o melhor... Dando oportunidade para os pecuaristas de terem opinião de uma pessoa treinada exclusivamente para a produção animal. Muito bem. Então, com certeza, ele usando os conhecimentos e oferecendo as condições, ele vai produzir melhor e mais economicamente. Satisfação garantida para todos, não é? Pelo menos esse é o conceito da zootecnia. E certamente é colocado em prática. Obrigada mais uma vez pela participação. Sucesso, parabéns pelo espírito empreendedor, que isso é fundamental em todas as áreas, né? E que você exemplificou aqui muito bem por acreditar no seu feeling, né? Você percebeu no momento certo e foi atrás do seu sonho e concretizou. A gente precisa transformar a dificuldade em motivação. Exatamente. Para poder crescer. Os problemas estão aí. Acho que é para isso mesmo, né? E eles vêm sempre. Então, a gente tem que aprender. E a mim coube essa tarefa de ser zootecrista, buba ali no cultor e assim eu posso agradar a minha natureza, que eu acho que eu nasci zootecnista. Muito bem. Está aí, olha, um grande exemplo para você que está em dúvida sobre a escolha da sua profissão. Eu acho que esse testemunho aqui é fundamental para tirar toda a sua dúvida e levar você para um caminho da realização profissional. Porque ser realizado e bem sucedido é ter esse prazer em falar do que faz, né? Sem dúvida. Pelo menos é o que a gente percebe aqui em todos que passam pela nossa bancada. Obrigada, Neto. Mais uma vez, viu? E até a próxima, né? Uma oportunidade, o zootecnista é sempre um profissional disposto a colaborar, produzir e a oferir lucro para o pecuarista. O honorário dele nada mais é do que uma pequena parcela do lucro que ele tem que dar para o produtor. É, uma conta interessante, né? Tem que pensar assim mesmo. E você, continue acompanhando a nossa programação, as reprises durante todos os dias da semana. Nós sempre temos programa inédito às quartas-feiras e na internet também você encontra lá, saúde animal, você vai digitando Unimar, hospital veterinário, você vai encontrar uma série de programas especiais e no caso aqui do dia do zootecnista, né? O mês todo do zootecnista, nós também estamos atualizando já o site, né? O YouTube com os vídeos para você acompanhar, além aqui da nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima semana com mais um Saúde Animal. Obrigada, Neto. Obrigado, Nessa. Até a próxima. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti